Eu caí Você me viu Você sentiu Você me quis Você olhou Pra sua própria criação Com olhos de amor e compaixão Você me quis O processo de adoção Foi o mais caro de todo E a papelada Foi tingida de vermelho E agora eu sou seu Agora eu sou seu Estou em teus braços Te chamo de pai Agora eu sou seu Levo o seu sobrenome Tu me chamas de filho E eu te chamo de pai Jamais vou me esquecer E pra sempre vou lembrar Me deu Me deu Uma família Me deu Um novo lar E agora eu sou seu 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 Estou em Teus braços Seixamos de paz Agora eu sou Seu Agora eu sou Seu Estou em Teus braços Te chamo de Pai Agora eu sou Seu Levo Seu sobrenome Tu me chamas de Filho Eu te chamo de Pai Agora eu sou Seu Agora eu sou Seu Estou em Teus braços Te chamo de Pai Agora eu sou Seu Levo Seu sobrenome Tu me chamas de Filho Eu te chamo de Pai E jamais vou me esquecer Do Seu coração E pra sempre vou lembrar Dessa adoção Eu te chamo de Pai